Oi gente, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um Drop Sonora. Começando o programa de hoje falando da turnê internacional que a cantora Ivete Sangalo fez no último fim de semana. Na sexta-feira, dia 28, ela se apresentou em Milão, na Itália, num festival onde alguns artistas brasileiros já haviam se apresentado, como Cláudia Leite, Elsa Soares. E no dia 29, ela fez mais uma passagem por Lisboa, em Portugal, mais um de seus shows que ela realiza em Portugal. No domingo, ela encerrou com um show em Londres, na Inglaterra, onde ela não voltava há 11 anos. O último show que ela realizou lá foi em 2006. E aí as fotinhas estão passando aqui do lado. E o próximo compromisso internacional dela é em outubro, onde ela faz um show em Montevideo, no Uruguai, Xíquera. Já aqui no Brasil, a expectativa tá grande para a turnê Trinca de Ases, que vai juntar Nando Reis, Gilberto Gil e Gal Costa. Em entrevistas que eles estão dando por aí, pelos veículos, eles falaram que vão cantar músicas inéditas e músicas da carreira dos três. E os três vão estar juntos no palco durante o show inteiro. Eu tô louco pra conferir essa turnê e a gente espera que rendam registro aí em DVD ou em CD, porque vai ser uma oportunidade única ver os três juntos. Agora falando de lançamentos, vamos falar do grupo de rap daqui do Rio de Janeiro, Oriente, que lançou o segundo single do segundo álbum da carreira deles. A música se chama R.A.P. É uma sigla que significa Resistência ao Poder. E a música foi gravada em parceria com o DJ, que é o guia dos Racionais MC. Pra vocês terem ideia da bagagem do DJ e da contribuição dele pra música, né? A música R.A.P. vai estar no CD Yin Yang, que vai chegar nas lojas no dia 1º de setembro. Pra você ouvir a música R.A.P. é só clicar no link que tá na descrição do Drop Sonore. E a cantora Aline Barros lançou o clipe da música Creio em Ti, que vai estar na trilha sonora do filme Em Defesa de Cristo. É a primeira vez que a Aline grava uma música especialmente pra trilha sonora de um filme. E o filme vai chegar pelos próximos meses nos cinemas e promete aí, segundo ela, evangelizar as pessoas através do cinema. O link pra você ver o clipe de Creio em Ti tá na descrição do Drop Sonora. A música é linda, como todas as músicas da Aline. E vale a pena conferir tanto o clipe quanto o filme. E esse foi mais um Drop Sonora, gente. Siga o Sonora 2.0 nas redes sociais e fiquem ligados em tudo que postamos por lá. Entre notícias, memes, links, curiosidades, os nossos próprios programas e muito mais. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo pra você não esquecer. Se você quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, tá tudo lá. E inscrevam-se no nosso canal, deem um joinha no nosso vídeo, comente aí. Divulguem o nosso trabalho com os amigos de vocês. E, cara, amanhã já é agosto. O nosso calendário de agosto já vai ser disponibilizado aí amanhã pra vocês saberem as datas em que os nossos programas vão pro ar. Mas já adianto pra vocês hoje que nesta quarta-feira, dia 2, tem mais um Discman com a nossa querida família de Luísa. Não percam, viu, minha gente? Um beijo e até segunda-feira que vem.